O pessoal, ontem eu fiquei tão feliz, né? Tem um casal que eu acompanho aqui nas redes sociais, uma casal coach, alguma coisa assim, é uma mocinha ou um rapaz, né? E eles, tipo, o conteúdo deles é mostrar o dia a dia mesmo, sabe? Tipo, nada a ver, assim, nada muito com script, bem natural. E eu fiquei muito feliz que eles compraram um carro ótimo, né? Melhor e tal. Mas o que eu fiquei mais feliz é, assim, a oportunidade que eles estão tendo de crescer, né? Que vocês estão dando, deles crescer, porque é muito difícil a gente crescer na rede social, né? Normalmente o pessoal que ganha muito dinheiro, que é mais famoso, tem mais chance. Eu, por exemplo, eu sempre me inscrevo no canal de todo mundo, eu curto porque eu penso assim, cara, vamos dar uma chance de mudar a vida dessas pessoas também, né? Então, assim, eu vi isso, eu fiquei muito feliz, muito esperançosa. E que Deus abençoe eles e eu e Deus me abençoe também de eu conseguir viver disso uma hora. E que todos, né, que sejam pequenos e humildes, consigam também crescer e melhorar a vida, a sua vida, a vida da sua família. Então, assim, eu queria desejar parabéns a eles e dizer que a gente também tá no caminho. Beijo! Tchau! Tchau!